A banda de reggae Camarita vem ao jogo aberto para contar sobre o lançamento do novo projeto acústico do EP Tudo ao seu tempo, do relacionamento com os fãs e o aprendizado como grupo musical Menina linda, você é uma obra de arte e da sua vida me deixa fazer parte Então me dê a mão, segue comigo e vamos ser feliz em algum lugar Poder acordar do teu lado Não importa o lugar, eu só quero estar do teu lado Então meninos, vocês já tem um histórico antes de formarem a Camarita E aí eu queria saber se isso facilitou a formação da banda Se vocês conseguiram, com a experiência que vocês já tinham, fazer uma banda mais sólida Facilitou, acho que toda experiência é muito bem-vinda antes de a gente começar a tocar E antes eu mesmo, particularmente, até com o Túlio já tive uma banda com ele antes da Camarita E toda experiência, óbvio, com certeza é bem-vindo ali Porque já tem um pouquinho de coisa de palco Facilitou um pouco O Jeff também fez outra de banda É, eu já tive bandas também antes Minha primeira bandinha assim, eu só tocava O desejo de cantar foi vindo, sabe? Aí antes de conhecer o Thiago também, eu tive uma banda Foi uma coisa bem rápida assim Mas que eu tive uma experiência boa, que eu toquei num palco grande com eles, sabe? Então isso me ajudou bastante, até pra me soltar um pouco mais Foi como se fosse a minha primeira experiência mesmo, sendo o vocalista da situação, entendeu? É diferente, né? É, eu fiquei nervosão Tendo toda aquela, se mexer pra lá e pra cá Aquela presença de palco É, o público, né? Sim E você falou sobre o reggae Por que que vocês escolheram como banda ir pra esse estilo musical, o reggae? Eu acho que o reggae engloba tudo Todo tipo de música hoje em dia que tá tocando aí Das mais populares tem um pouquinho de reggae no meio Não, o reggae é um estilo que tem todo um leque, né? É Que pode encaixar vários vibes assim de música no meio do reggae Pode encaixar um rap, pode misturar com um rock E eu acho que é um estilo também que é um estilo comum entre nós Você se identifica? É, exatamente É um estilo que todos realmente gostam aqui Apesar de cada um aqui ser tipo eclético, gostar de coisas diferentes também, sabe? Mas eu acho que o reggae tá enraizado já É Legal Com certeza É o nosso principal assim, foi o que puxou a gente mesmo Deu uma unida em vocês assim, né? É que cada um curte uma coisa, o reggae vocês acharam em comum Pra conseguirem formar a banda Foi Vocês falaram que vocês são bem ecléticos, né? Os quatro Sim E isso dá pra perceber na nova versão acústica que vocês trouxeram Tem músicas novas, né? E vocês também trouxeram a versão acústica de outras músicas de vocês De onde veio essa ideia? Tipo, mudar um pouquinho da batida que vocês tinham pra algo mais leve Que inclusive a gente mudou, tirou um pouquinho do reggae também, né? A gente foi pro reggae um pouquinho mais Do teu lado é um exemplo É, exatamente Era reggae e a gente botou mais uma outra levada Acho que é o sonho de qualquer banda se lançar o seu CD e depois fazer uma versão acústica Todas as grandes bandas tem a sua versão acústica, o seu DVD acústico Então, o acústico é uma vibe assim, visual Muito, a gente buscou no nosso também um visual maneiro, de natureza E geralmente os acústicos tem essa vibe E a gente, pô, pessoal, vamos fazer o nosso O nosso EP que a gente lançou Só conseguimos registrar com vídeo uma das faixas Então, vamos aproveitar e vamos fazer um acústico E a gente registra todas as faixas do nosso EP com vídeo E já faz a nossa versão acústica O acústico ele aproxima mais também do público, né? Tipo, uma roda de amigo, você pode pegar o violão e tocar Exatamente E também traz uma proximidade maior E é assim que começam a surgir as músicas, né? É o violão e a voz que começa a criação assim, né? Pois é Mas, além de ser um trabalho bonito, né? Acústico é uma coisa que eu acho que chama muita atenção Às vezes você lança a música na versão normal Tem aquele impacto, mas quando você faz a versão acústica Diminui um pouco o BPM, bota mais lentinha Mais romântico também Sim, chama uma atenção bem... Traz o corpo quase, né? Eu acho que vem crescendo bastante também o acústico, né? Vocês lançaram uma música exclusiva, né? Que é a Back na Bag Sim Essa música, ela criou de quê? Foi uma... Vocês passaram por isso? Vocês só pensaram e criaram ela? Como que ela surgiu, assim? Então, ela surgiu de uma forma bem rápida Eu costumo, quando eu for escrever Eu costumo abrir o bloco de notas no computador E às vezes a música vai fluindo E essa foi uma delas E nem sempre eu escrevo vivência minha, assim Eu imagino uma história e tal De uma vibe maneira Que eu acho que, pô, tanto eu Ou quanto as pessoas que vão ouvir vão curtir Entendeu? A Back na Bag, no caso É a situação que você tá lá com a menina e tal Pô, num lugar tranquilão, que é uma praia Que a gente gosta, né? Tomando a cervejinha, alguma coisa Bem relaxada, entendeu? Algo bem íntimo, assim, né? Então, é uma coisa que eu imaginei que... Muita gente ia passar também É, vai passar, ou quer, entendeu? O desejo é isso Pô, eu quero colar com alguém Que eu possa ter esse tipo de momento, entendeu? Então, eu faço essa mistura Quando eu vou escrever Às vezes eu penso em algo que eu vivi Mas aí vou somando Vou acrescentando algumas coisas Vocês podem cantar, então, um pedacinho dela pra gente? Claro Vem, vem que eu tô te esperando Gata Vem, vem que eu tô te esperando Só dando bom dia Sete da matina Ela só de calça no baixo do lençol Venci adem pra já sente energia E com o sorriso de monte é só Essa minha dose Que me deixa louco E quando acaba Quero mais um pouco Essa minha dose Que me deixa louco E quando acaba Quero mais um pouco O Back na Bag já tá aguardado Já tô com a minha serva e teu destilado O Back na Bag já tá aguardado Suave, me sinto bem do teu lado Contigo tudo é paz Contigo tudo é paz Contigo Meninos, vocês já estão dois anos juntos como banda E tiveram uma parada Mas voltaram Como vem sendo pra vocês esses dois anos? Vocês amadureceram muito Mudaram alguma coisa Que no início era de uma forma E hoje em dia você já vem de outra forma Como vem sendo isso? Olha, acho que essa pausa que a gente deu Foi um aprendizado pra gente também, sabe? A gente voltou, acho que bem mais Bem mais focado no que a gente tá querendo, sabe? Tanto que a gente voltou já Pum, lançamos o acústico Então acho que Eu ia falar exatamente isso Ajudou bastante Que No passado tempo a gente Sempre A pausa, na verdade A gente pôde óbvio Tá muito mais Se a gente tivesse bem focado Mas essa pausa que a gente deu E ao voltar A gente voltou com mais gás Assim, bem mais empenhado Mais certeza, né? Galera, vamos fazer Vamos Vamos continuar Porque tem Tem gente que pede Tem gente que chama A galera Ainda Cadê vocês? Acompanha vocês Tô sentindo saudade Então Sim, sim Porque assim A gente Antes ficava muito perdido E essa pausa ajudou a gente A Beleza, vamos chegar Chegar Pegar essa diretriz E vamos seguir ela Aí fomos Reunindo Arquitetando tudo Pra Saudade também De tocar Tocar É muito bom E sobre essas pessoas São fãs, né? Vocês têm fãs Qual é a relação com vocês? Essa galera Como ele falou Ficaram pedindo Uma volta de vocês Então como é Essa relação com eles? Cara A gente tenta A gente dá Ao máximo de atenção Sabe? Quando a gente recebe Uma mensagem de carinho A gente faz questão De chegar lá E responder Cada um, sabe? Nada de Responder um Esqueceu Não A gente faz questão De responder cada um Porque também motiva A gente, sabe? Vocês têm uma música Que é a música João da Silva Que ele deu pra vocês Isso Como que isso aconteceu? Porque ele hoje em dia O Ferrugem já Ele tá no top dos tops No meio do pagode Então como que isso aconteceu? Sim, então Eu trabalho com o Ferrugem E assim Eu trabalhei durante muito tempo Estúdio e tal E conheci E ele me mostrou Falei pra ele Que tinha uma banda Ele falou Pô, tem essa música aqui Que é um shot Mas ela é reggae também E ele me mostrou Essa música e tal Era a composição dele Com o Alci Freitas Que inclusive A gente convidou-se Pra fazer a participação Com a gente Satisfação total Ele me mostrou a música Falou Pô, tem essa música aqui Quando ele tocou Falei Pô, caraca Cara, muito maneiro Ele falou Pô, pode gravar lá com você Falei Pô, beleza E na hora Eu mostrei Para os caras Que maneiro Vamos gravar Vamos gravar Foi uma vibe muito diferente E gravamos E aí que entra O que eu falei também Que o reggae é tipo um leque Você Mistura com o shot Você consegue misturar o reggae com o shot E fica um bagulho bem Bem maneiro, sabe Uma vibe bem E nem foge tanto, né É, não foge tanto O shot não foge tanto Do reggae Assim Acaba que o reggae consegue dialogar ali Em qualquer estilo Isso é importante, né Vocês cantam pelo assim então pra gente? Claro Eu sou João da Silva Abandonado Eu sou feliz E dessa vida Tô cansado Muito amor Vou embora de avião Tapa o tempo Ficou Tapa de volta O meu viver Oh meu senhor Um dia eu te peço Impressão Tá chovendo No meu sertão Que só assim Vou esquecer O sol O sol raiou E ela ainda não voltou Anoiteceu E ela não apareceu Será meu Deus Que aquelas asas Levou ela para sempre De dentro da minha casa O sol raiou E ela ainda não voltou Anoiteceu E ela não apareceu Será meu Deus Que aquele passarinho Levou ela pro trininho Mais quente do que o meu Iê, 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 iê Iê, iê, iê Iê, 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 iê Iê, iê, iê Iê, iê, iê Iê, iê, iê Igual da Silva Meninos, a gente sabe Que hoje em dia A parte artística É bem difícil Esse meio artístico Principalmente no Brasil Que ainda Tem muito preconceito Uma galera que acha Que não é Uma profissão Então o que vocês podem Deixar de mensagem Pra essa galera Que tá começando agora Ou que começou E já deu uma desempolgada Porque viu que Tem uma dificuldade Em entrar nesse meio O que vocês podem Deixar pra eles? O trabalho não é só Fazer a música Você tem que fazer a música Tem que divulgar Tem N outras Coisas Pra você Sentar e trabalhar Pra fazer tudo Não é só chegar Fazer a música E ficar boa Envolve tanta coisa Envolve a divulgação Sabe? Também é muito importante Pra fazer dar certo Então Tem que trabalhar Entendeu? Mas assim Óbvio Nunca desistir Apesar do trabalho Nunca desistir Faz a música boa E trabalha Pra ela dar certo Porque realmente Não é fácil Tá bom meninos Muito obrigada Se vocês quiserem Deixar algum recado Fiquem à vontade Acho que eu falo Em nome de todos A gente queria agradecer O carinho que a gente Vem recebendo cada dia Isso só faz a gente Agradecer o convite Aqui também Mais ainda Com certeza Convite aqui Pô Satisfação Estar aqui Com vocês Foi muito bom Galera do jogo aberto Aí É Tamo junto Camarita Nossa redes sociais É Camarita Oficial Em todas Instagram Arroba Camarita Oficial Arroba Camarita Oficial E quem quiser E quem quiser também Seguir a gente No individual Pra me achar Jeff Camarita Tiago Camarita Tulex Camarita Vitinho Camarita E é isso Obrigada meninos Mais uma vez Obrigado a vocês O jogo aberto Termina por aqui E até a próxima Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri